Agora a parte que nos cabe, como será 2019 para a imprensa de Cajazeira, Siverina? Bom, na astrologia eu não vi essas coisas maravilhosas, eu vou logo adiantar porque muita gente fica muito nervosa. Me desculpem, a maioria das pessoas da imprensa fica nervosa quando eu vou falar essa resposta na pergunta, como será a imprensa para a nossa cidade, né? E o ano de 2019, ele já é um ano com outros acaminhamentos. Em 2018, você lembra que eu disse que não seria um ano turbulento na imprensa, apesar de ter aparecido a perca de uma ou duas pessoas da nossa imprensa que faria a falta, mas seriam pessoas bem mais antigas dentro da imprensa, né? E teve uma morte, até eu fui criticada no meu Face e no meu Instagram, como ela já sabia que uma pessoa estava quase morrendo e ela disse isso, ó, eu nem conhecia essa pessoa, eu nem imaginava, não sou de estar matando as pessoas, né? Eu só digo o que eu estou vendo, não posso dizer o que eu não vejo, não estou aumentando. Mas, infelizmente, a imprensa, para nós, não será muito feliz em 2019, entendeu? O ano de 2019, para a imprensa, a gente vamos ter perdas de pessoas importantes da imprensa aqui na nossa cidade de Cajazeiras. Eu, na hora que eu estava fazendo as previsões e também quando eu joguei as cartas e quando eu olhei, eu vi. Que não teria um ano muito feliz na parte da imprensa, não. Não, infelizmente, a gente tem que dizer a verdade. Não quer também causar um terror, minha gente, se acalma, não estou matando ninguém, não vai ter essa parte de dizer assim, é, corram logo, façam algum check-up, não. Tudo que Deus faz é do jeito dEle, não é eu que vou matar ninguém, prever a morte dos outros. Mas, infelizmente, a gente lida com a parte que nos instrui. Eu sou instruída, eu tenho uma parte de orientações, de aprendizado, uma coisa que nossos estudos espirituais nos dizem na parte de mapa astrológico, no jogo de busos, que são jogados o nome, jogos de O2, nas cartas do tarô, que são as lâminas, apresenta um ano que, na imprensa, nós teremos umas perdas. Na parte astrológica, a imprensa da nossa cidade, a gente terá a morte de alguns. Vou ser logo, claro, porque, eu não vou dizer assim, percas e a pessoa ficar pensando, é morte, será uma morte para alguns da imprensa, que trará muita falta à população. Agora, na área do trabalho da imprensa, vai aumentar o sucesso, vai ter muitos destaques, oportunidades, vai trazer sucesso de muito mais oportunidades dentro de Cajazeiras, até porque aparece também uma nova TV e uma nova emissora de rádio dentro de Cajazeiras. vai se destacar também as antigas emissoras de rádio, mas a gente vai mostrar. Vamos ter umas duas ou três percas de pessoas muito bem conhecidas dentro da imprensa. Infelizmente, eu não vou dizer assim a você, que uma dessas pessoas chega aos festejos juninos. Eu já estou adiantando, né? E aqui não apresento essas pessoas, assim, morte matada, desgraça feita. Não, agora, nessa daqui, desse ano de 2019, a gente teremos percas insubstituíveis. Então, já estou lhe dizendo que, deixando bem claro para você e para todo mundo, que essas pessoas não serão substituídas ao nível delas. Elas terão outras pessoas que vão substituir, porque não pode ter ninguém com vazio nas suas emissoras. Mas, infelizmente, a gente vamos perder algumas pessoas importantes, até umas três pessoas importantes. Uma delas, talvez, não chegue nenhuma às festas juninas.